DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, caralho A netraza tomou uma bala Em cima da cama pelada Enchendo meu corpo de maca de batom E eu peguei verde, peguei lança Xeraca que já me lança E o dromasage pá Volta pro perigo pá Vou passar a cabecinha Na cereiraquinha dela Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Vou passar a cabecinha 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 Logo quando eu sou gozaio DJ pequeno, MPC Puta que pariu, caralho A minha casa tomou uma bala Em cima da cama pelada Me enchendo meu corpo de maca de batom E eu peguei verde, peguei lança Xeraca que já me lança E o dromasagem pá Volta pro perigo pá Vou passar a cabecinha Na cereiraquinha dela Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Vou passar a cabecinha Vou passar a cabecinha Vou passar a cabecinha Logo quando eu sou gozaio Vou passar a cabecinha Vou passar a cabecinha Logo quando eu sou gozaio É a funk do momento Bota pra bombar